A Tribuna Independente de hoje abre espaço para reflexão. Reflexão direcionada a todos, não apenas a entidades ou grupos específicos. Uma reflexão que cada ser humano precisa fazer internamente, em busca do crescimento, não só como cidadão, mas como pessoa. O psicólogo, graduado pelo Mackenzie, Frederico Matos, se debruçou sobre o tema e escreveu o livro Por que Fazemos o Mal? Essa interação do homem com o próprio homem e o ambiente será debatida no programa de hoje, ao vivo, direto de São Paulo, em sinal digital de alta definição. Muito boa noite, amigo telespectador da Rede Vida de Televisão. Está no ar mais um programa Tribuna Independente. O tema do programa de hoje é Por que Fazemos o Mal? Este tema é o nome deste livro aqui, onde o seu autor está na tribuna conosco, o psicólogo Frederico Matos. Por que Fazemos o Mal? Antes de mais nada, Frederico, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Vai ser um prazer falar desse assunto tão importante. Muito interessante esse assunto. Participando aqui conosco da bancada, ao meu lado, a nossa amiga jornalista e apresentadora Cláudia Tenório. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Thiago. Obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa e instrutiva para quem está em casa. Participando também da nossa bancada, a jornalista Lara Silbiger. Muito obrigado, Lara, pela presença. Eu que agradeço pelo convite, Thiago. E você, amigo telespectador, pode participar do nosso programa enviando perguntas através do e-mail, que é o tribunasp.com.br, ou através do fone fax, que é o 17-3355-8432. Bom, esse tema, Frederico, o nome do seu livro, Por que Fazemos o Mal? Teve uma conversa nos bastidores aqui sobre esse tema que, de fato, é muito interessante. Vocês usam um termo, a psicologia usa um termo chamado sombra, que vai ser a base do nosso debate hoje aqui no tribuna. Então, primeiro, por favor, explique para os nossos telespectadores o que é essa sombra. Bom, de uma forma geral, sombra é tudo aquilo que as pessoas têm de reprimido, escondido, oculto na sua personalidade. Normalmente, a sombra é tudo aquilo que a sociedade ou aquele grupo que você está inserido considera algo reprovável, aquilo que ela não aceita, aquilo que ela considera como imoral, como incoerente ou inconveniente. Então, de uma forma geral, a sombra é tudo aquilo que você esconde de si mesmo e dos outros. Tá certo. Então, espero que tenha ficado claro o que é essa definição. Eu estou falando bastante desse termo, da sombra, porque essa palavra será muito usada aqui no nosso programa desta noite. Então, definida a sombra, eu passo a primeira pergunta para a nossa apresentadora do Vida Melhor e jornalista Cláudia Tenório. Frade, é importante a gente lidar, sem dúvida, com essa sombra, com esse mal que incomoda e que muitas vezes a gente reprime e que a gente esconde do outro. Mas é importante a gente deixar com que essa sombra fique clara e torne-se evidente ou ela pode ficar lá escondidinha e a gente não mostra realmente para ninguém? Vamos dizer assim, a sombra, ela não tem um conteúdo fixo. A sombra, vamos dizer assim, é tudo aquilo que eu não estou conseguindo perceber na minha personalidade. Então, por exemplo, uma pessoa muito bem-sucedida, a sombra dela seria a sensação de fracasso, de impotência, de vulnerabilidade. Então, normalmente, ela não gosta de olhar para aquilo. Ela tem, às vezes, uma busca tão obsessiva pelo sucesso ou pelo poder que ela não consegue olhar para o lado mais frágil, mais vulnerável da personalidade dela. Então, dificilmente ela vai admitir que ela erra, que ela tem problemas, que ela está mal, que ela está triste, que ela tem perdas. Então, assim, olhar para esse aspecto sombrio, eu entendo que faria muito bem para uma pessoa que tem esse tipo de sucesso, de poder. Porque quando você olha para as suas vulnerabilidades, você também consegue tirar dali um grande material para crescimento, para evolução, para amadurecimento. Então, não só aquilo que a sociedade prega enquanto algo positivo ou valioso, e realmente é valioso. O contraponto de tudo aquilo que é considerado bom, justo, amoroso, importante, também é algo valioso. Então, não é que você precisa sair pisando no pé de todo mundo, maltratando as pessoas, mas se você puder olhar para aquele impulso que tem a tendência a ser mais egoísta, ou mais presunçoso, ou mais arrogante, isso já é um passo importante para você conseguir driblar e canalizar a sua sombra e trazer ela à luz. E entrar em contato com isso, na verdade, é libertador, é uma forma da gente crescer. Sim. E talvez até melhorar enquanto pessoa, porque aí você vê que você tem, por exemplo, esse lado egoísta e você trata esse lado egoísta, você trata essa sombra. Sim, porque assim, é fácil ser bom, difícil é ser completo. Você quer ser agradável para as pessoas, é muito fácil. Você tem uma meia dúzia de regras que você obedece ali no manual, você sabe fazer isso. Agora, completo é aquela pessoa que, inclusive, na hora que tropeça, sabe também lidar com aquilo e não só acertar, né? Mas não existe um risco de a gente cair no exagero, na autocrítica, Frederico? Isso é um risco também. Por isso que o contato com a sombra, eu nunca recomendo que ele seja feito num tom moral, como se a sombra fosse uma coisa errada em si. A sombra é uma coisa que não está bem trabalhada. Por exemplo, o egoísmo que as pessoas colocam como se fosse uma coisa horrível, detestável. O egoísmo, eu entendo ele muito mais como um medo, um medo em que a pessoa fica protegendo uma identidade pessoal. Então, não, eu sou assim, eu sou assado, eu preciso das coisas desse jeito. Não mexe muito nas minhas coisas. Então, eu noto muito mais um medo de mudança, muito mais um medo de que as coisas se alterem do que propriamente de tu olhar aquilo como, nossa, que egoísta, como você é ruim. Eu vejo a pessoa egoísta muito mais como uma pessoa medrosa. Então, é um outro jeito de ver uma mesma coisa que é vista como algo condenável. Ou uma pessoa orgulhosa. Eu vejo também uma pessoa muito temerosa, muito medrosa. Ela é tão frágil que ela precisa colocar uma armadura muito forte para parecer que ela é mais importante do que de fato ela se sente. Então, não é algo necessariamente ruim. Por isso que eu não vejo a crítica ou a autocrítica como um caminho importante para poder lidar com a sombra. Mas tem aquela questão que a pessoa também não pode sempre se fazer de vítima. Ela precisa reconhecer esse erro, mas ela precisa trabalhar em cima disso. É por isso que eu não gosto muito da palavra erro, porque ela já implica que você tem um jeito certo de fazer as coisas. Eu coloco como uma limitação, um olhar um pouco estreito das coisas. É como se fosse quando você está dirigindo que você tem aquele ponto cego do carro. Não é que você está errado em não conseguir ver ele. É porque você simplesmente não vê. Então, a partir do momento que você consegue modificar seu ângulo de visão, você consegue verificar aquilo. E uma coisa que eu noto é, na medida que as pessoas percebem aquilo que elas estão fazendo de errado, entre aspas, elas têm a disponibilidade de mudar. Porque, no fundo, todo mundo sabe que aquilo que limita o outro, limita a si mesmo. Então, eu coloco muito no livro essa questão da diferença do sentir culpa e assumir culpa. Quando você sente culpa, você vem muito carregado com o sentimento de vitimismo. Ah, mas olha como eu sou errado, como eu fui cruel, eu não devia ter te prejudicado, me perdoa. Quando a pessoa vem com esse discurso, eu desconfio um pouco, porque, na verdade, ela tem, parece que ela está querendo ser adulada, ela quer ser alisada, mas ela não caiu a ficha, de fato. Agora, quando uma pessoa, às vezes, fica mais calada, mais consternada com aquilo, eu olho aquilo com bons olhos, porque parece que ela está digerindo uma coisa. Ela está começando a perceber, realmente, como aquilo afetou outra pessoa, ela desenvolve um sentimento de empatia, se coloca, de fato, no lugar do outro, e aí ela tem uma possibilidade de mudança. Isso eu acho valioso, assumir aquilo. Me dá a sensação de que a pessoa que conseguiu tropeçar e levantar, e assumiu aquilo de fato, ela se torna uma pessoa muito mais consistente, mais madura, do que aquela pessoa que tenta remediar tudo de um momento para outro muito fácil, quer consertar todos os problemas de imediato, ou pedir desculpa, ou que tudo fique bem imediatamente. Essa pessoa tende a incorrer no mesmo equívoco, na mesma limitação do que ela cometeu antes, porque ela não percebeu como aquilo afetou outra pessoa. Então, sei lá, como aquela história de manchar uma toalha branca com café. Não adianta você sair pedindo desculpa ou tentando se retratar. Talvez seja interessante você olhar aquela mancha, que talvez nunca saia daquela toalha, e você lembre que suas atitudes têm uma consequência. Então, é importante você meditar um pouco sobre elas, antes de ir para a ação de forma impetuosa. De qualquer maneira, confrontar-se com a própria sombra sempre vai trazer sofrimento, é isso? Sempre vai trazer uma inquietação. O meu entendimento de sofrimento é muito particular, porque o que as pessoas entendem como sofrimento, eu chamaria de teimosia. Como assim? Vamos dizer, vamos imaginar que uma pessoa faleceu, uma pessoa querida faleceu. De fato, é uma coisa dolorosa. As pessoas não gostam que as pessoas partam, morram, enfim. Mas isso é uma coisa natural da vida. As pessoas, em algum momento, morrem. Então, quando a pessoa não aceita aquilo, e ela entra numa área, às vezes, de revolta, de reclamação, de indisposição com a vida, com a sociedade, com Deus ou com quem quer que seja, ela está com uma visão estreita. Ela está teimando com o fator óbvio da vida. As pessoas partem. As coisas mudam. Tudo muda o tempo todo. Se existe uma coisa que eu tenho como uma convicção é que, mais dia, menos dia, as coisas vão mudar. Sejam aquelas que você considera boas ou aquelas que você considera não muito boas, mas vão mudar. Mas existem características também nos seres humanos, né? Assim, algumas pessoas são mais intensas, sofrem mesmo mais que outras, têm mais dificuldades em relação à mudança do que outras, porque são intensas, vivem tudo com muita força, com muita sede. Eu diria intensas, mas, assim, tem pessoas intensas que elas têm uma capacidade também de desprendimento muito boa. E tem pessoas que não são muito intensas e se fixam nas coisas com uma intensidade silenciosa. Então, eu entendo que o sofrimento é decorrente muito do apego que a gente tem às ideias, aos sentimentos, às pessoas, às situações da vida. E até mesmo a nossa sombra, é isso? Sim, sim. A gente se apega a ela? De uma certa forma, sim. Então, por exemplo, tem gente que adora dizer que é perfeccionista, né? Então, não sei se isso daí é uma virtude. Em muitos casos, de fato, não é. É, porque às vezes a perfeição acaba virando uma obsessão que, inclusive, cria muitas sombras. O que é perfeito? O que não precisa ser modificado, melhorado, mudado? Então, a perfeição cria uma pressão em torno da personalidade que faz com que você se sinta obrigado a ser sempre agradável, disposto, disponível, vívido. E isso acaba gerando, às vezes, raiva, ressentimento, incômodo. Nem sempre dá para ser tudo tão perfeito. Isso tem a ver com uma falsa ideia de que a gente quer passar para as pessoas essa perfeição, de que a gente tem que ser realmente bom. E a gente vive esse universo falso em relação a quem nós somos? É isso que você pensa? A gente conversou isso nos bastidores, né, Frederico? Nós somos criados assim, né? Para esse mundo perfeito. Sim. E as coisas não são bem assim, né? Não, eu brinco que a vida é a coisa mais torta que existe, né? Então, você ficar tentando endireitar a vida o tempo todo, seguir pelo caminho que se diz que é correto é uma boa aspiração. Mas, na prática, você tem que ter uma flexibilidade muito grande. Porque nem tudo sai como a gente imagina. Então, a gente programou aqui, o programa está seguindo tudo direito, de repente alguém espirra, alguém passa mal, alguém tropeça, a bancada cai. Não fala, pelo amor de Deus. Não, mas é o que pode acontecer, né, na verdade? Tudo em tese pode acontecer agora. Agora, isso tem a ver com uma necessidade de controle, né? O ser humano, ele tem uma necessidade de ser controlador, assim, controlar todas as coisas. E que tem a ver com a soberba. A gente, no fundo, no fundo, é soberbo. Sim, sim. A gente quer ser perfeito, quer ser bonito, quer ser o bom, quer ser o agradável. No fundo, por um motivo simples, porque a gente quer ser amado. Há uma sombra comum, então, a todos? Todo mundo quer a mesma coisa, como ela falou? Eu diria que existem valores considerados meio que unânimes na sociedade, vai. Então, você ter uma boa família, sucesso, reconhecimento profissional, um amor. Então, esses são os valores positivos que a gente imagina. Agora, imagina aquelas pessoas que não são tão bem-sucedidas, não têm tanto dinheiro, não são tão bonitas, não são tão capazes para poder fazer tudo o que elas gostariam, não são tão jovens, não são tão saudáveis. Essas pessoas, de uma certa forma, elas não têm muito lugar no nosso coração. Elas não saem nas manchetes de jornal. A gente não olha aquilo como, nossa, queria ser assim quando eu crescer. A gente olha aquilo como tudo, esconde, deixa aquilo de lado. Então, isso causa um grande problema. Porque, fatalmente, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo, assim, existe uma curva de ascendência na vida e, num dado momento, a gente não está na maré. Então, por exemplo, as pessoas mais velhas costumam dizer, ah, no meu tempo. Eu sempre brinco quando a pessoa fala isso, eu falo assim, como assim no seu tempo? Você morreu já? Seu tempo é hoje. Todo tempo é seu tempo. Não tem um tempo. Mas qual que é o tempo que ela fala? O tempo que ela era jovem e tinha muitas possibilidades e expectativas sobre a vida. Então, hoje em dia, por exemplo, a juventude é uma grande coisa que as pessoas buscam a todo custo e a sombra é tudo aquilo que não é muito jovem e não é muito bonito. Quer dizer, então, estatisticamente dizendo, qual é a porcentagem de pessoas bonitas? Vamos dizer assim. Então, a maior parte das pessoas sofrem sob o peso dessa perfeição que se busca, porque se sentem sempre à margem daquilo que é considerado adorável. Você falou que o ponto comum disso é a necessidade de ser amado, no caso, a necessidade da aprovação. Eu costumo pensar, eu já falei isso algumas vezes até no meu programa, que eu acho que a pessoa consegue ser amada a partir do momento que ela é ela mesma. E você estava falando dessa ideia de que a pessoa precisa ser bonita, ela precisa ser boa. Hoje tem até um padrão estético, ela precisa ser magra, ela precisa ser alta. Mas eu não sei se isso não está ficando ultrapassado. O que eu tenho visto, pelo menos até em televisão, em revistas, personalidades fazendo sucesso, acho que são muito elas, né? Tem uma senhorinha que faz um programa de madrugada, que é bem velhinha, e ela fala sobre sexo à noite na televisão, e ela é queridíssima. Tem uma apresentadora que faz um programa feminino também, fora do Brasil, que é bem gordinha e que é fofa e que todo mundo adora. Eu acho que a gente está ultrapassando esse limite, o que eu acho ótimo. E eu percebo que quando a gente usa máscara, o outro percebe que a gente não é 100% verdadeiro, e por conta disso a gente fica pouco amável. Porque eu acho que as pessoas buscam, elas já entenderam, buscam a verdade. Então, talvez isso seja a gente ter a possibilidade de clarear essas sombras e mostrar o nosso lado negativo também é uma descoberta. A gente começa a mostrar que o nosso lado negativo vai favorecer essa aprovação, esse amor que o outro pode sentir por nós. E, aliás, só completando, você dizia antes, também nos bastidores, que o amor é uma das maiores sombras da humanidade. Então, tem a ver com o que ela está falando, essa busca por esse amor. Queria que você explorasse um pouquinho mais esse assunto do amor como sombra. A gente pensa na sombra como algo sempre negativo. E o amor, a princípio, quando você me falou isso, como assim o amor é negativo? Então, que você comentasse um pouquinho sobre o amor enquanto sombra. Tá. Bom, o que as pessoas costumam dizer que é amor, eu entendo como se fosse um tipo de apego, um apego carente, vamos dizer. O amor mesmo, o amor maduro, que eu entendo, é um amor muito mais libertador, ele é um amor muito mais propulsor, ele muito mais instiga a pessoa para poder se realizar de forma plena do que necessariamente satisfazer a minha vontade pessoal. Porque, por exemplo, às vezes num relacionamento, nem tudo aquilo que faz a pessoa feliz é aquilo que eu posso compartilhar ao lado dela. Então, de repente, a pessoa, ela tem um certo tipo de aspiração. Vamos imaginar os pais com os filhos. Um filho, ele quer, de repente, estudar fora do Brasil, fora do país. Tem tipos de amores que são colocados como amor onde os pais inibem ou proíbem, pelo menos não abertamente, aquele tipo de sonho do filho, porque eles entendem que não ser o lugar aqui do nosso lado, perto da família, junto da gente. Então, veja, esse não é um amor que, de fato, liberta. Esse é um amor que preenche requisitos. Ele preenche um formulário. Ele parece bonito quando você descreve, mas quando você vai ver, ele é um amor limitador. Ele é um amor que prejudica e causa um mal-estar. Então, por isso que eu digo, o amor maduro, o amor libertador, ele é uma sombra, porque ele é pouco utilizado. A gente, normalmente, eu quero o seu amor desde que seja aquilo que eu escolhi. Agora, se eu te amo, mas a sua vontade não é a minha, eu não sei se eu gosto muito de você. Agora, o amor, de fato, é assim. Eu quero que você seja feliz, de qualquer jeito. Se eu puder participar dessa felicidade, se a gente puder transbordar isso juntos, melhor ainda. Mas... Em alguns casos, até, eu te amo, quero que você seja feliz. E se, para você ser feliz, você precisa estar longe de mim, que fique, né? Sim, porque existem relacionamentos tóxicos, né? Então, se você gosta de mim desse jeito, não goste. Se você me ama desse jeito, não me ame. Porque é um amor que me faz mal, um amor que me sufoca. É um amor que me priva do meu bem-estar. É um amor onde eu tento ser uma coisa que eu não sou. E quando eu tento ser uma coisa que eu não sou, eu acabo me tornando uma pessoa amaga com o tempo. Ansiosa, triste, abatida. Depois a pessoa, mas você já não é mais como... Então, aí a pessoa deixa de te amar, né? Exato. Porque, na verdade, você deixa de ser você mesmo. Sim, você virou um fantoche da expectativa da outra pessoa. E aí eu fico pensando que o amor nocivo, nesse caso, é a necessidade de aprovação. É a necessidade do amor. Eu desespero pelo amor. Então, faço tudo para ser amado. Sim. Eu viro outra Cláudia para ser amado. E, na verdade, a ideia é, eu tenho que ser a Cláudia que eu sou para ser amada, né? Exato. Essa é a Cláudia sem sombra. Não, com sombra, porque eu tenho um monte de defeitos. Bom, esse tema do livro, né? O Porquê Fazemos o Mal, realmente vai dar muito assunto. Nós vamos para um rápido intervalo, lembrando que você pode participar enviando perguntas através do tribunasp.com.br ou através do Funifax, o 17-3355-8432. Voltamos daqui a pouco. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Tribuna Independente, que o tema é Por que Fazemos o Mal, transformando a sombra da personalidade? Esse é o título do livro do nosso convidado, o psicólogo Frederico Matos. E esse segundo bloco, eu abro com a pergunta da Lara. Frederico, a gente falou sobre algumas sombras que são universais, a gente falou sobre o amor, mas, certamente, há sombras que são individuais. E eu queria saber como descobrir as nossas próprias sombras. Eu diria que essa é uma parte divertida do processo, divertida, mas não muito agradável. Por exemplo, existem coisas básicas, assim, que a gente pode reparar para identificar algumas sombras nossas. Uma delas é prestar atenção naquilo que você critica. Normalmente, aquilo que a gente está criticando, apontando nos outros, costuma ser um aspecto da sua personalidade que você não aceita muito bem em você. Então, de repente, você fala de uma pessoa que é mais sensual, mais desinibida e você próprio, de repente, tem um aspecto da sua personalidade que tem uma vontade de se soltar, tem uma vontade de se libertar um pouco mais e você não permite com que aquilo apareça. Então, normalmente, aquilo que você aponta, critica, faz fofoca ou vê o personagem da TV, da novela, do filme, fala, ah, que horror, eu nunca faria alguma coisa desse jeito, provavelmente, aquilo é um aspecto sombrio da sua personalidade que você teima em não olhar para você. Pessoas muito calmas, muito pacíficas, costumam se incomodar com pessoas raivosas, odientas, intempestivas. Normalmente, essas são pessoas que guardam um sentimento de raiva, de rancor com muito mais frequência do que gostariam de admitir, né? Então, o pessoal tem que prestar atenção nisso, né? Pô, se eu pego tanto no pé daquela pessoa ou se eu não dou bola nenhuma para aquela pessoa, se aquela pessoa, para mim, é inexistente, então é aí que a pessoa tem que começar a prestar atenção. Sim, por exemplo, pessoas que costumam atrair muita pessoa afogada em volta delas. Normalmente, essas são pessoas que, sei lá, workaholics da vida cotidiana, elas estão sempre fazendo tudo. Tudo que tem que arrumar, ela está arrumando, tudo que tem que ajeitar, ela está ajeitando. Ela parece que está sempre atenta a todos os detalhes. Lógico que sempre vai ter uma pessoa do lado dela, atrás, se arrastando, vagabundeando, preguiçando. Por quê? No final das contas, para que eu vou fazer alguma coisa se eu tenho aquela máquina de resolver problema do meu lado? Essa própria pessoa não presta atenção num lado mais displicente dela. Provavelmente, ela vai ter um cantinho da vida dela que é muito bagunçado e que ela deixa de lado, né? Então, assim, não tem jeito. Quando você vai fuçar, vai fuçar na vida da pessoa, ela tem um aspecto da vida dela em que ela libera aquilo que é sombrio. Ela não se dá conta. Ela, às vezes, nem percebe isso. Mas é onde a coisa acontece. Isso pode ser cenado como uma doença em algum momento da vida? Estou pensando nessa história do workaholic, por exemplo, que trabalha, que dá conta de tudo, que resolveu o problema de todas as pessoas e tem lá aquele cantinho que está escondidinho. Uma hora isso pode virar uma grande estafa e ela cair numa depressão de cansaço porque não deu conta disso sombrio. Com certeza. E aí o que acontece? Ela fica estafada na cama, impotente, incapaz de fazer tudo que ela teria vontade. Ela própria sucumbiu diante da sombra dela. Ela queria tanto uma vida onde ela estivesse fazendo tudo, estivesse no controle, e ela não se deu conta de que ela própria caiu no ponto que ela criticava. Aí as pessoas olham assim, nossa, olha lá, hein? Arranjou essa doencinha para poder ficar na cama. Entendeu? Ela própria acaba caindo na armadilha que ela criou. Ou, às vezes, por exemplo, é uma pessoa muito correta, muito certinha, muito controlada, aí de noite ela vai lá e ataca a geladeira descontroladamente, que nem um bicho. Quer dizer, é o lado em que ela consegue mostrar aquilo que ela não consegue mostrar no dia a dia dela. Então, sempre vai ter um ponto onde sua sombra vai aparecer. Então, assim, cuidado com os exageros. Porque toda vez que uma pessoa é muito exagerada, muito reconhecida por uma característica específica, você pode ter certeza que o oposto daquilo, ela vai mostrar num lado bem obscuro. Mas é sempre tão evidente assim? Porque, como você está falando, parece muito evidente. Essa sombra é uma questão apenas de parar e olhar. Poxa, ela está ali. Existe alguma sombra que realmente está muito oculta, difícil mesmo de detectar sozinho? Existem algumas. Por exemplo, eu percebo, assim, na prática de consultório, que uma das sombras mais difíceis, assim, das pessoas reconhecerem é a inveja. É algo que está muito presente na vida cotidiana, atrapalha demais a relação das pessoas, seja profissionalmente, seja no relacionamento amoroso, seja em amizade, e as pessoas não percebem. Então, por exemplo, profissionalmente, você sempre tem posições de hierarquia. Então, é muito comum existir inveja entre os pares da equipe. Então, às vezes, um acaba boicotando o trabalho do outro. Você fala que vai fazer e não faz, que é aquela coisa meio que de você boicota o outro não fazendo aquilo que tem que ser feito. Ou você deixa uma coisa para o outro e ele acaba sendo prejudicado por algo. Ou você boicota seu chefe porque você tem inveja dele também. Você promete que vai fazer e não faz. Ele acaba tomando a responsabilidade. Entre amigos isso acontece. Muito. Então, de repente, tem, sei lá, a menina gosta do rapaz, a outra olha, gosta também, não fala nada na hora e depois vai lá pelas costas, conversa com o rapaz para ajudar a amiga, fica com ele e daqui a pouco ela está cativando e ficou com o cara. Mas muitas vezes isso é inconsciente, né? Na maior parte das vezes é inconsciente. Por isso que, assim, é uma coisa que você tem que ficar atento porque você, a qualquer momento, você pode ser sequestrado pela sua sombra. Agora, como que a gente lida, então, com esses sentimentos? Porque são sentimentos que são reais. Você disse mesmo que em consultório você vê que, por exemplo, a maioria das pessoas tem a inveja. Tem outras sombras também, tem medo, tem descontrole, tem necessidade de controle em excesso. Como é que a gente lida com essas características? E que mostram que nós somos cruéis, né? Nós não agimos apenas por amor, carinho, justiça, ética. Nós temos qualidades e defeitos, né? Como é que a gente lida com isso? Depende. Tem pessoas que podem lidar com isso, vamos dizer assim, chutando a pau da barraca, como se diz, e abrindo aquilo de um jeito totalmente destrutivo. Vamos dizer assim... Vamos deixar, só para ficar mais claro, para a gente... Porque às vezes a gente fala e fica pouco claro, fica subjetivo. A inveja. Vamos imaginar, assim, temos inveja. O que fazer com essa inveja? Vamos, por exemplo, pegar uma coisa muito comum em relacionamento amoroso. O casal, quando ele se une, ele se une por características que eles consideram admiráveis um ao outro. Só que o limiar entre a admiração e a inveja é muito pequeno, né? Então, enquanto eu estiver tendo uma recompensa da pessoa que eu amo, daquilo que ela tem enquanto virtude, ok, eu estou apoiando ela. A partir do momento que aquilo que ela faz pode não estar me favorecendo tanto, eu posso entrar numa disputa invejosa com ela. Sem perceber, eu acabo boicotando alguma coisa. Então, eu percebo isso. Poxa, estou prejudicando o meu marido. Eu digo que eu quero que ele tenha sucesso, que ele conquiste as coisas dele, mas o tempo todo que ele precisa fazer alguma coisa importante ou decisiva na carreira dele. Eu nem sempre apoio, faço escândalo, choro, me desequilibro. Então, assim, reconheceu isso? Para, respira. Pensa no porquê que você está fazendo aquele tipo de coisa. Provavelmente, ela vai descobrir que, no fundo, o que ela gostaria é que ele desse um pouco mais de atenção para ela e equilibrasse as coisas que ele tem no campo profissional com a vida afetiva. Seria mais interessante que ela pedisse, que ela conversasse, que ela não acusasse. Agora, normalmente, como é que acontece? Ela vai chegar acusando. Ela vai falar assim, você não me dá atenção, você é um insensível, você é negligente, você é frio. Quer dizer, ela não dá a chance para que ele se abra. Então, a emoção a gente vai sentir, tem que só perceber como você vai articular aquilo. Como é que você vai agir em relação... Tem essa emoção, mas o que você vai fazer com ela, aí que é o X da questão. Porque a emoção é uma coisa até um pouco incontrolável, apesar que você tem alguns treinos que você vai tendo para conduzir melhor as suas emoções, mas ela é um bicho solto dentro de você. Agora, o que você vai fazer com aquilo? Como você vai canalizar os seus desejos, os seus sentimentos, isso sim depende de uma maturidade. Então, de repente, você pode chegar lá nesse caso que eu estou dando para o seu marido e falar assim, olha, eu estou incomodada com você. Às vezes, eu me sinto deixada de lado. Quando você vai trabalhar num horário em que você deveria estar em casa, eu fico triste, eu me sinto um pouco desamparada. É diferente de você falar assim, você é negligente. Porque quando você fala, você é negligente, ele fica coado e ele vai se defender. E ele vai falar assim, não, eu não sou negligente. Então, vai virar uma troca de sombra. Ele vai falar, se você que é fria, você também não me dá atenção, você não me dá o carinho que eu quero. Sexualmente, você não é mais como antes. Então, vai começar a criar uma projeção de sombra atrás da outra. E aí, você não vai chegar em nenhuma solução. Sombras brigam entre si, é isso? O tempo todo. As sombras se conectam. Normalmente, o que as pessoas chamam de química num relacionamento amoroso, é muito mais um pacto sombrio entre aspectos que a pessoa não percebe do que amor. Agora, a maioria das pessoas, elas não percebem essas sombras. Mas e as pessoas que sabem, que percebem essas sombras e não fazem nada? Bom, eu digo que essas pessoas, elas fazem, sei lá, é uma metáfora, elas fazem um pacto com o diabo interno delas. São pessoas que estão completamente identificadas. Elas estão, eu brinco, como se elas estivessem possuídas pela sombra. Então, ela simplesmente sabe que ela faz aquilo, sabe que ela dá aquele jeito, só que aquilo traz vantagens para ela. A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que sai fazendo as coisas e passando por cima dos outros a qualquer preço, ela tem vantagens sociais. A nossa sociedade premia as pessoas que são muito ativas e que, às vezes, não têm escrúpulos para conseguir aquilo e não recompensa as pessoas que são pacientes, que vão no caminho correto, fazem as coisas como deveriam fazer sem pisar em ninguém, que tentam compartilhar as coisas. Então, tem pessoas que estão possuídas por isso. Ou que simplesmente nem conseguem lidar. Eles detectam, mas não conseguem dar o pulo, precisam de ajuda, talvez, para conseguir dar o... Exato. O que acontece é que a sociedade criou mecanismos para poder reter essas pessoas. Então, a lei, de alguma certa forma, existe para poder inibir ações que sejam mais destrutivas e nefastas para a sociedade como um bem maior. Então, as leis, acho que servem para regular um pouco os exageros que acontecem quando a pessoa é possuída por isso. Agora, o nome do seu livro, Por Que Fazemos o Mal? A palavra mal. Por que desse termo? Porque, no nosso debate aqui, a gente percebeu que nem muitas vezes é maldade o que as pessoas acabam fazendo por causa de uma sombra. Por quê? Eu coloquei mal porque ela é uma palavra, assim, que dá margem a muitas interpretações. Acho que é mal de psicólogo também, né? A gente usa palavras um pouco abrangentes porque isso dá chance das pessoas. Eu até coloco fogo na capa porque o fogo pode ser tudo, né? Então, eu acho engraçado que essa capa tem pessoas que veem bichos no fogo, tem pessoas que veem uma rosa. Cada pessoa vê um negócio nessa labareda aí. Que é exatamente isso. O mal é algo que você pode imaginar do jeito que você quiser. E tem diferentes graduações. Então, de repente, tem um mal pequenininho, que é aquele que você vai fazendo pouco a pouco, que você vai tirando a liberdade da pessoa e, de repente, ela perde a vivacidade. Ou tem aquele mal explícito, que você tira a liberdade de uma pessoa tirando a vida dela, por exemplo. Então, existe o mal em pequena escala e o mal em grande escala. Isso já seria o extremo, né? Por isso que eu uso o termo mal para poder deixar livre para o mal que a pessoa entender que seja mal, né? Tá certo. Nós vamos, daqui a pouco, Cláudia, daqui a pouco, vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Tribuna Independente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Independente desta noite. E eu abro este bloco com a pergunta da Cláudia Tenone. Fred, aqui no seu livro você fala do tribunal interior. Eu achei muito interessante que você fala que a gente pode libertar o nosso coração dessa culpa que o reconhecimento da sombra nos traz. E traz culpa mesmo a gente falar, tenho inveja, né? Traz culpa. Ou sou agressivo, traz culpa. Explica para quem está em casa como é que a gente pode fazer esse tribunal interior. É, eu brinco que a gente vive o tempo todo meio que num tribunal, né? A gente às vezes assume a postura de vítima, às vezes a gente assume a postura do algós, que maltrata, que prejudica, e às vezes a gente assume a postura do juiz, que vai lá, julga, condena e executa o réu. Então a ideia desse tribunal interior é exatamente você fazer um pouco dessas etapas. Você reconhece que você tem aspectos que você considera que não são muito agradáveis, que você também não deveria soltar todo vapor na sua vida. No entanto, você não os reprime mais. Você aprende a canalizar isso. Acho que essa é uma pergunta que todo mundo faz quando começa a saber que tem aspecto sombrio. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Você é uma pessoa ruim, eu tenho que liberar isso? Eu tenho que sair chutando a canela dos outros? Não, lógico que não. Você tem que aprender a canalizar aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa extremamente caridosa, que tem uma compulsão em ajudar os outros, ela não consegue ficar sem ajudar os outros. Aprender a lidar com o egoísmo dela seria uma ferramenta importante, às vezes, para ela poder colocar limites, para ela saber que horas ela tem que parar, que horas ela tem que pensar um pouco nela. Porque normalmente são pessoas que não cuidam da própria saúde, que não cuidam das próprias finanças, que não cuidam da própria vida, estão sempre ajudando os outros. Então, assim, a sombra não é necessariamente algo que vai te prejudicar. A sombra, pelo contrário, ela tem um potencial, uma energia muito poderosa. Então, uma pessoa que coloca, vamos dizer assim, o orgulho dela a favor dela, ela pode, por exemplo, se tornar uma pessoa muito empreendedora, ela pode se tornar uma pessoa muito confiante, ela pode se tornar uma pessoa muito ativa. Uma pessoa que tem um aspecto meio mentiroso, ela é meio falsa, ela pode ser uma boa contadora de histórias, ela pode ser uma boa atriz, ela pode ser uma pessoa que consiga unir as pessoas porque ela consegue se relacionar com pessoas de tipos diferentes, porque ela sabe se moldar em diferentes ambientes. Então, não existe nada na natureza humana que, em essência, seja ruim. Eu entendo que são coisas que são mal utilizadas, são coisas que são subutilizadas. Então, na medida que você consegue colocá-las para fora e dar um lugar para elas, de fato, na sua vida, você pode se tornar uma pessoa plena, feliz. E, lógico, a sombra vai ser sempre algo que você não vai conseguir ver. Mas, se você conseguir canalizar aquilo, vai ser algo positivo, não é um problema em si. Mas olhar para essa sombra vai ser um exercício constante, eterno para a gente, né? Porque essa sombra vai mudar ao longo da nossa vida, dependendo do momento em que estamos vivendo. Sim, porque na infância, de repente, a sombra pode ser um adulto que te castiga, um amiguinho que tirou seu brinquedo e você está brigando com ele. Depois, na juventude, vai ser a questão da beleza, do status, de quem é mais popular. De repente, quando você entra na vida adulta, quem é a pessoa mais bem-sucedida, poderosa, com mais dinheiro. Dependendo dos 40 anos, você tem que ser a pessoa com uma família perfeita, bonita. E, de repente, sua família não está tão bem estruturada. De repente, você se separou, não consegue mostrar para todo mundo que você é a família que você gostaria, a família doriana. Então, assim, tudo vai depender da fase da sua vida. Depois, você vai envelhecendo. A sua sombra pode ser a juventude, a vitalidade. Então, você começa a falar mal de quem é mais novo, começa a meio que ficar resmungando. E quando você está, às vezes, se aproximando do fim da vida, a sombra vai ser a morte. Quer dizer, alguma coisa que você não aceita, que você rejeita, que você não quer nem pensar. Então, a sombra é sempre algo dinâmico. Ela nunca é um ponto fixo na vida de uma pessoa. Às vezes, uma sombra pode acompanhar a pessoa numa vida inteira. Pode ser uma característica que todo mundo diz que ela não é você é teimoso, você é cabeça dura. É pensar, não, eu acho que as coisas têm que ser do meu jeito, têm que ser certo. Mas acompanha a pessoa pela vida inteira. Mas, normalmente, a sombra, ela varia em tema, porque ela não é um assunto fixo. E também, com relação a esse negócio de como a pessoa deve lidar com isso, a sombra, então, não é uma coisa ruim só. Ela tem o seu aspecto positivo. Não. Como eu disse, assim, tudo que a gente considera em tese negativo, ela tem uma força. Então, por exemplo, o que as pessoas entendem como um desejo descontrolado, ligado à sexualidade. A sexualidade é uma coisa linda se você conseguir colocar ela na sua vida de uma forma positiva, saudável, que te dá energia. A própria agressividade, que as pessoas têm tanto medo de lidar com a própria agressividade, se você consegue conduzir ela de um jeito, você consegue se proteger, você consegue estabelecer limites, você não se deixa dominar, você coloca bons projetos em andamento. Então, de repente, uma pessoa como, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma agressividade muito positiva. Um líder como Gandhi, para ele colocar uma revolução à frente, uma revolução pacífica, ele tinha um nível de agressividade alto, mas canalizado para algo que seja positivo. E que as palavras revolução, agressividade, são palavras negativas até. É que a agressividade, a raiz dela, vem de ir adiante. Ela não é em si uma coisa destrutiva. Ela é destrutiva se você reprime tanto aquilo, se você cria tanto amargor em torno dela, que quando ela se manifesta, ela se manifesta de forma explosiva. Então, quando você acumula demais uma coisa, quando ela aparece, ela vem demais. Agora, se você consegue liberar gradualmente aqueles aspectos, sem necessariamente ser hostil com as pessoas, ela não precisa virar violência. A violência, sim, é uma coisa perigosa. Mas da agressividade saudável para a violência, existe uma distância. E aí é onde você pode encontrar brechas para canalizar aquilo de forma positiva. A agressividade tem a ver com o poder de persuasão, né? Eu me lembrei das campanhas publicitárias, que são assim, ah, essa campanha é mais agressiva. É aquela campanha que é impactante, que é contundente, né? Isso a gente pode usar na nossa vida também. Claro. Então, não é necessariamente algo negativo. É o que a gente chama de ouro da sombra. Ou seja, aquilo que você considera, assim, que é positivo, mas você ainda não colocou para fora. Então, a gente tem muita coisa boa dentro da gente. Nós somos fontes geradoras de felicidade, assim, intensa. No fundo, no fundo, eu percebo que as pessoas querem que as pessoas cresçam e evoluam. Se elas puderem fazer isso juntas, isso acaba causando bem-estar para todo mundo. A nossa dificuldade é que, às vezes, nem sempre os caminhos são confluentes. Mas se a gente puder colocar a felicidade como uma possibilidade, isso é algo positivo. Agora, se você colocar a felicidade como uma felicidade que tenha sido de um determinado jeito, aí você pode prejudicar alguém. Mas eu tenho fé na natureza humana, assim. Eu não acho que ela é essencialmente destrutiva. Tem uma pergunta aqui, Frederico, do William Faria. Ele pergunta, ele fala daquele negócio do amor. Por que dizemos que o amor é cego, sendo que o nosso inconsciente consegue enxergar essa sombra? O amor é cego, o amor que talvez esteja dizendo seja aquele amor apaixonado, em que você fantasia uma pessoa ideal, uma pessoa perfeita, e aí você olha para a pessoa amada e você vê nela só a virtude. Então, ele é cego no sentido em que ele deixa você meio que aturdido com relação àquilo que, de repente, pode não ser muito agradável na outra pessoa. De repente, é uma pessoa mais irritada ou, de repente, é uma pessoa mais implicante e você, na hora que você está apaixonado, você deixa aquilo um pouco de lado. Só que chega uma hora que essa irritação e implicância vem para o seu lado. E aí é que as pessoas não gostam e falam, poxa, você me enganou. Não, não enganei. Você que não quis ver. Você que não estava vendo aquilo, porque, às vezes, a gente... A nossa sombra, que quer ver também tudo bom, tudo agradável, tudo positivo, às vezes, não permite ver a sombra do outro. Tem uma outra pergunta aqui também, da Ana Paula Damo. Ela diz, você diz que quando apontamos algo em alguém, isso provavelmente pode ser a nossa sombra. Mas isso não pode ser uma aversão a este algo da pessoa que nos incomoda? Pode, mas se aquilo perturba você a ponto de você não conseguir se desligar daquilo, eu já começo a desconfiar que pode ser que em alguma outra área da sua vida você seja um pouco parecido. Então, lógico que precisa ver caso a caso, mas se aquilo perturba demais a pessoa, eu costumo desconfiar. Falo para a pessoa, respira um pouco e vê em que área da sua vida você pode ser muito parecido, só que de um jeito diferente. Ou pode ser o contrário? Por exemplo, uma pessoa que tem muita facilidade de dizer não, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Uma pessoa que tem muita facilidade de dizer não, às vezes, me incomoda. Nossa, por que que não? Por que não? Por que tudo não? Sim. Mas, no fundo, no fundo, a minha sombra é a minha dificuldade de dizer não. Sim. É exatamente o contrário. Às vezes... Me incomoda o que eu não tenho. Então, por exemplo, a pessoa, ela não consegue perceber que ela diz muito não para si mesma. Então, a outra pessoa diz muito não para os outros. Nossa, mas você está sempre negando os outros. E ela também está sempre negando a si mesma. Mas a raiz é a mesma. Sim. Ela também está se negando. Ela não consegue perceber que ela também nega. Não para os outros. Ela nega para si. Provavelmente é uma pessoa muito contida, que não se deixa manifestar. Então, eu acho que talvez a gente consiga responder dessa forma a essa telespectadora. Porque a gente fala, não, eu não gosto disso, eu tenho aversão a isso. Porque eu faço completamente o contrário. Sim. Por exemplo, às vezes a pessoa, ela fala assim, eu não gosto de gente agressiva. Mas, às vezes, ela é extremamente agressiva consigo. Então, às vezes, ela é impiedosa. O que ela não é impiedosa com os outros, ela é consigo mesma. Então, ela é impiedosa em alguma natureza. Tem outra pergunta aqui do Rogério Loebel. Ele pergunta, como acreditar que uma pessoa não sabe da sua real intenção quando diz ou faz algo? Ele diz, não costuma acreditar quando alguém me diz, ah, mas eu não queria ter feito isso. Ele diz que o Rogério sabe tudo o que quer fazer. E, para ele, isso se chama cinismo. Ele deu até uma pequena bronca na gente aqui, dizendo que, sobre o exemplo de que todo mentiroso pode se tornar um bom ator, é mentira. Precisamos de muita verdade para subir no palco. É verdade. Mas ele pôs umas risadas do lado, ele não ficou tão bravo assim. Não, mas do lado não tem que ser verdadeiro mesmo. Se ele não botou ouvir aquele ator canastrão, ele está certo. É, vamos dizer assim, quando a pessoa fala assim, eu não quis dizer. Tinha até um personagem, né? Que fala, eu não quis dizer, né? Na verdade, não quis conscientemente. Mas talvez quis dizer. Então, quando a pessoa costuma falar assim, ah, é brincadeira, é brincadeira. Às vezes ela queria dizer aquilo, mas ela não consegue dizer aquilo. Quer dizer que toda brincadeira tem um fundo de verdade. No fundo, essa fala tem um fundo de verdade. É clichê, mas é verdadeira. Tem um fundo de verdade. Quer dizer, então, no fundo, é uma maneira jocosa de falar uma coisa, mas às vezes a gente revela muitas coisas pela brincadeira. O bom humor é uma boa forma de você lidar com a sombra. Pessoas muito sérias, elas têm uma sombra normalmente muito reprimida. Então, às vezes eu falo para a pessoa, ria um pouco disso, porque vai levar a vida desse jeito tão sisudo, você vai adoecer. Então, às vezes tirar um pouco o sarro de si mesmo, um pouco o sarro das situações, quebrar um pouco o clima, é uma forma de deixar... Às vezes está aquele climão, né? Então, sei lá, Natal vai chegando, então as pessoas já ficam naquela tensão. Então, família, não sei o quê, nem sempre todo mundo queria estar ali. Aí uma começa a falar da salada, a maionese da outra, que trouxe a farofa, não trouxe o frango, não trouxe. Começa aquela briga de Natal. O Natal é um caldeirão de sombra ali, porque a família é tudo junto. Eu falo assim, e de repente vem uma criança e fala assim, mãe, por que você está brigando com a tia? Aí todo mundo, cala a boca, menino, cala a boca. Porque não sei o que, ela é quebra o clima, então não dá risada, é verdade, para de brigar. Não sei o que, é Natal, daqui a pouco diminui. Então, as crianças são bons termômetros de sombra, assim, né? Às vezes elas apontam a gente e falam assim, mãe, mas você falou para dizer que você não estava e você está. Então, as nossas incoerências, né? É, que aliás, a gente ensina e tem que tomar cuidado para fazer aquilo que a gente ensina. Às vezes a gente fala uma coisa e faz outra, e o exemplo é o que vai ser seguido, né? Mas não tem, por exemplo, em relação a essa pergunta do telespectador, aquela pessoa que não queria ter feito e acabou fazendo, porque no fundo, no fundo, ela não gostaria de ter aquele sentimento, porque aquilo é uma sombra. Mas às vezes é melhor ela dizer assim, olha, no fundo eu não gostaria de ter sentido isso, mas eu senti. É isso. É melhor. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, primeiro da Cláudia Tenório, nossa apresentadora do Vida Melhor, jornalista, muito obrigado pela presença, Cláudia. Eu que agradeço, foi um prazer, adorei estar aqui hoje e falar sobre todos esses assuntos que são importantes para a gente se reconhecer e melhorar, eu acho que é fundamental. A gente vai crescendo para ter uma vida cada vez melhor. Cada vez melhor. E amanhã eu espero você, meio de e-mail, aqui na Rede Vida, hein? Quem não viu o programa ainda, que está com um cenário novo lindo de Natal, aproveita amanhã a oportunidade de você começar a curtir esse mês de Natal com a gente. Está certo, está dando o recado da Cláudia. Muito obrigado também a Lara Silbiger, que é jornalista, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu agradeço, adorei, aprendi muito também com vocês, com o Frederico. E eu acho que realmente, como você falou anteriormente também, nos bastidores, é um assunto de saúde pública, reconhecer a sombra. A gente acabou não falando sobre isso, pode ficar no seu blog, aliás, leiam o blog dele também, virei fã do Frederico, mas é um assunto realmente importante, a gente pode explorar muito ainda esse assunto. Obrigada pelo convite. Frederico Matos, psicólogo, você tem 30 segundos para as suas considerações finais. Olha, como eu falei assim, o ser humano tem um potencial maravilhoso, então eu recomendo sempre para as pessoas, se você quer trabalhar com a sombra, seja e faça feliz, porque a vida oferece muitas oportunidades de você evoluir, crescer e se transformar. Então, espero que tenha contribuído. As pessoas também quiserem saber um pouco mais do assunto, tem o blog, que é o www.sobreavida.com.br. Então, lá eu falo desses assuntos e outros mais. Muito obrigado, Frederico, e muito obrigado a você, amigo telespectador, que mais uma vez assistiu e participou do programa Tribuna Independente. Muito boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.